Várias pessoas participaram do evento que teve início às duas da tarde de sábado no ginásio de esporte Paulo Jacobi Mai no bairro Maitá em Tubarão. A intenção era reunir os jovens, seus amigos e familiares para um dia diferente, com orações, reflexões, música, dança, teatro e alegria. Há uma aproximação entre o jovem e a família. Percebemos que nós no movimento de irmãos estamos envolvendo muito com a família e esquecendo o jovem. Não é porque é jornal da Mundial da Juventude, não é porque o Papa pediu, mas eu acho que é o objetivo de cada pai, de cada mãe, querer que seu filho vá para o caminho certo. E esse encontro é para isso, o jovem ouvir coisas boas, levar coisas boas para casa. Padre Itamar fez a abertura do evento. Muito importante nós, seres humanos, darmos as razões de nossa fé. Em quem nós acreditamos? Nós acreditamos em Jesus. E Jesus, ele quer que a gente sempre tenha esse espírito jovem. Os jovens aprovaram a ideia. Então, acho muito importante para estar reunindo a família, os amigos, né? Uma tarde bem diferente, porque às vezes a gente fica de sábado em casa, não tem o que fazer. Então, vem para cá, se reúne, encontra todo mundo, é fantástico. Então, vamos lá.